No parlamentez você fica por dentro de alguns termos muito usados no poder legislativo e um deles é a redação final. Aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, as mensagens encaminhadas pelo governo do Estado e os projetos de lei apresentados pelos deputados estaduais são analisados em três votações. Durante as sessões, os projetos podem receber emendas dos parlamentares e voltar para a análise das comissões. De acordo com o Regimento Interno, depois de aprovados pelo Plenário em primeira, segunda e terceira discussão, os projetos são encaminhados para a comissão de redação para adequações e elaboração do texto definitivo. Por fim, a redação final de cada projeto é votada pelo Plenário antes de seguir para aprovação ou veto do governador. Até o próximo, parlamentês!